Com a palavra o nobre deputado Amara Caseiro. Bom dia, seu presidente, bom dia aos nobres pares, a todos que fazem-se presente aqui e que nos assistem pela TV Assembleia. Eu tenho uma moção de congratulação, requer a mesa com fulcro no artigo 173 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, e depois de ouvir do coleno plenário, que seja encaminhada a moção de congratulação aos militares da Capitania do Fluvial do Pantanal, organização militar subordinada ao comando do 6º Distrito Naval da Marinha do Brasil, por meio da Agência Escola Flutuante Esperança do Pantanal e de suas embarcações orgânicas, que receberam uma comitiva de agentes do Movimento União BR, lideradas por Marcos Rocha Martins Silva, da Comissão Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Secretaria-Geral da Presidência da República, com a missão de convergir esforços e recursos em prol das comunidades ribeirinhas, que foram prejudicadas com os incêndios florestais no bioma pantaneiro e seu entorno. Após aprovada, a moção poderá ser assim redigida. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, legítimo representante do povo sul-matogrossense, congratula com satisfação e orgulho, por meio de propositura formulada pela deputada Mara Caseiro, aos militares da Capitania do Fluvial do Pantanal, organização militar subordinada ao comando do 6º Distrito Naval da Marinha do Brasil, por meio da agência Escola Flutuante Esperança do Pantanal e de suas embarcações orgânicas, receberam uma comitiva de agentes do movimento União BR, lideradas por Marcos Rocha Martins Silva, da Comissão Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Subsecretaria-Geral da Presidência da República, por terem atuado na ajuda de ribeirinhos após os incêndios florestais. A operação navegou pelo Rio Paraguai até as localidades mais isoladas, levando acolhimento e alimentos não perecíveis para centenas de famílias ribeirinhas. Essa missão cumpriu com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, número 2, da Agenda 2030 da ONU, que preconiza garantir o acesso de toda a população, especialmente da mais pobre e vulnerável, incluídos os latentes e a uma alimentação nutritiva saudável e suficiente, erradicando todas as formas de desnutrição. De acordo com o governo federal, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, em suas três dimensões social, ambiental e econômica, é prioridade absoluta do governo brasileiro, em especial no objetivo da erradicação da pobreza no país. A Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Subsecretaria da Presidência da República, defende que o Brasil tem historicamente desempenhado um papel de liderança na Agenda Multilateral de Desenvolvimento Sustentável, destacando que isso resulta de um esforço coletivo de nossa vibrante democracia, beneficiando-se de contribuições de órgãos governamentais, ministérios, academia, organizações da sociedade civil e demais partes interessadas em todos os níveis. Reconhecer o ato é enaltecer as Forças Armadas que atuam em nosso Estado, sendo exatamente isso que a Assembleia Legislativa faz ao apresentar esta moção de congratulação. É o que eu tinha, Sr. Presidente. Obrigada.